para fazerem a conexão das informações. Não é a informação que interessa, é a conexão que você pode fazer dela. É a lição que você pode tirar dela. Decorar que existem não sei quantos milhões de famílios no mundo, que interessa? Interessa saber que há uma conexão entre os famílios e o sistema econômico injusto. A conexão entre aquelas regiões, eu tenho escrito, vou encerrar, vou pedir, mas tudo que eu vou fazer essa conexão com o pau terrorismo. A falta de um pensamento estratégico, a falta de uma metodologia, a falta do conhecimento dialético, ou seja, a falta de ensinar a pensar, está contaminando o mundo. Não é um problema de subírito, é um problema do mundo, é um problema de Paris, é um problema de Nova Iorque. quando explora uma bomba, quando uma bomba se explora, em uma boate, e um avião derruba uma torre, o mundo só tem uma parada, perplexidade, absurdo, barbárie, eu peguei uma briga com o William Watt, se ele soubesse que eu teria pegado essa briga com ele, eu estava lascado. Eu peguei uma briga com o William Watt, porque eu fiquei tão revoltado naquela noite, nos atentados de Paris, revoltando os atentados de Paris. O William Watt, que não é um babaco qualquer não, o William Watt é um trabalhista preparadíssimo, tem história, tem biografia, tem bons livros escritos, William Watt disse, nós somos a civilização, eles são a barbárie. Falta de capacidade, conexão, corrompia recebida do colômbio lá da rei Globo, eu não sei, eu sei quem disse, e nós não podemos entrar nesse tipo de raciocínio. Nós somos a civilização, olha só, então quando os Estados Unidos se juntam com a França, se juntam com a Inglaterra, mandam seus aviões, seus bombapés, suas armas, juntam em pé, invadirem o pirata, a pretexto de uma mentira, de armas químicas, que nunca foram, de biológicas, que nunca foram achadas, porque não existiam. Intervém no país, visível no país, saquei no país, distorio no país, isso se chama civilização. O que os Estados Unidos fazem no Afeganistão? É civilização. Nós estamos civilizando aqueles bárbaros, matando crianças, matando mulheres, ataque em hospitais. Isso é civilização. Quando um bárbaro se levanta, desesperado, o que não justifica, mas você está querendo, eu não estou querendo, eu estou querendo explicar, meu amigo, é explicar, porque se o mundo não explicar, os seus problemas, jamais vai resolverá. Nós não podemos ser, marionetes do destino. Marx dizia, os homens e mulheres, eu acho que o tempo não tinha essa preocupação, as pessoas, eu prefiro dizer, façam a sua própria história, mas não fazem como querem, fazem as condições, que lhes são dadas, as condições de vida, que lhes são crescidas. e para mudar a história, é preciso entendê-la, é preciso compreender, porque existem ricos e pobres, porque existe corrupção e não corrupção, porque existem bons e maus gestores, porque existem compromissos, e existem oportunismos. isso é que é para se servir. Sem um fio condutor, que explique as coisas, nós, seres humanos, estamos marchando para a nossa própria justiça. e isso, esse papo, vale aqui, no Centro Cultural do Dr. José de Balbo, para essa qualificadíssima plateia, como valeria numa palestra na ONU, ou no Kremlin, ou para os dirigentes da Coreia de Morte, para qualquer. vocês sabem que eu tenho, eu não sabe, é um fulho sabe, eu sou muito pertenço, vocês sabem, eu tenho, eu tenho um histórico, eu tenho histórico socialista, parceiro da luta sobre a gente, militar, e tal, vierar, tem grandes afinidades com o marxismo, até hoje tem, não abri mão disso, não admito abrir mão, mantenho minha ideologia socialista, democrática e libertária, o que é que eu incorporei, as pessoas, a gente pergunta, o que foi você aprender, dos 20 anos, para os 60 anos, quase, eu incorporei, o meu projeto socialismo, duas palavras, pédias, democracia e liberdade, ditadura proletariado, foi um momento de profunda infelicidade, de Marx, porque, com a tua palavra, ditadura, no dicionário, da esquerda, não é ditadura, é democracia das massas, essa, é a ideia que nós temos que mudar, socialismo, com democracia, e respeito às liberdades, porque a liberdade, não é uma conquista burguesa, como foi dito muitas vezes, a liberdade, é uma conquista da civilização, como professora, da civilização, durante milhões de anos, não existiram professores, não existiram, os conhecimentos eram passados, de geração após geração, de forma, absolutamente, de forma informal, a gente vai de forma informal, de forma informal, quer dizer, uma cultura oral, de geração para geração, depois vieram os preceptores da elite, recebem o diálogo, as preceptoras, os reis, os preceptores, e mais adiante, veio a era dos professores, e merece alguém que escreve, a era dos professores, porque através da era dos professores, a democratização do conhecimento aconteceu, a ampliação do conhecimento aconteceu, e se os professores, continuarem seguindo essas trilhas, reciclando, pensando, ensinando a pensar, vamos levar a próxima, e as próximas gerações, a visão, única, no meu entendimento, capaz, de salvar o planeta, uma visão, de uma sociedade solitária, humanista, pautada nos princípios, do socialismo, da democracia e da liberdade, a única forma, capaz, de evitar, veja, veja, vou concluir neles, para concluir, durante os primeiros séculos, os homens, depretaram, os homens, os seres humanos, depretaram outros seres humanos, e depretaram o planeta, eu me assustei, do ano que eu nasci, para hoje, a humanidade consumiu, várias vezes, os regros natais, e consumiu, até o ano do conhecimento, ou seja, eu sou, contemporâneo, de uma devastação, tão grande, que está levando, o nosso planeta, à extensão, cabe, a era dos professores, levantar, traduzir, ensinar, da criança, porque é quando você, bota a mão, na linha da primeira, você planta essa ciência, é na formação, que você alimenta, essa ciência, o conceito, que a própria sobrevivência humana, depende, de uma sociedade, que respeita o meio ambiente, e só se respeita o meio ambiente, quando se respeita as pessoas, e só se respeita as pessoas, quando se aguarda, de luxos desnecessários, de excessos desnecessários, na formação, de uma sociedade, como eu disse, mais solidária, mais justa, planetária, humana, sem fronteiras, sem prisões, sem hospitais desviados, sem roubas atômicas, escrutentes, sem gente, andando armado, ou sem andar armado, com países, com direito, a ter arma de instituição, e sem outros, não. Esse modelo, está levando, o mundo, ao caixa. E não digo, que são os professores, que vão salvar o mundo. Mas digo, que sem esses professores, não é possível, salvar o mundo. Aplausos. Aplausos.